Música Meu nome é Gleiciano, tenho 21 anos de participar dessa edição do Glitter porque eu quero ganhar Quero levar esse prêmio e eu sou fã do Neymar, hein? Falou mal do Neymar, então chega pra lá Não tem Bruna Marquezine que dê jeito porque eu vim aqui pra levar esse prêmio e eu vou ganhar Falou mal do Neymar, então chega pra lá Não tem Bruna Marquezine que dê a cabeça e a bola na rede pra fazer o gol Quem não sonhou em ser o jogador